Ó, eu acho assim, como disse um amigo meu essa semana, o Tite não vai dar certo no Flamengo, né? Vai dar muito certo, esse é o problema dos outros. A expectativa, tem o Si, vamos esperar, é que realmente dê muito certo com esse elenco, com ele, com o talento dele e o talento do time, é que funcione. E aí os outros têm que correr atrás, sim. Porque o Flamengo só no meio do ano o Flamengo gastou 200 milhões. Gente, no meio do ano o Flamengo gastou 200 milhões de contratação. Ele não gastou duas bariolas e dois saquinhos de barra de goma. Jogadores do Flamengo impressionados com os métodos de trabalho do técnico Tite. Esse debate você vai acompanhar aqui agora, tá rapaziada? Tá bem bacana, temendo aí, quem sabe, uma hegemonia do Flamengo. Será, rapaz, pro próximo ano com o técnico Tite, né? Vai chegar investimento pesado, contratação, aí eu falei sobre essa informação no final do vídeo. Então você precisa assistir até o final pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, meu querido. Tem um botão logo aqui abaixo do vídeo, tá escrito em inscrever-se. Clica nele, se inscreve, é só no sino. Deixa o teu like que é muito importante, beleza? Tranquilão? Se inscreveu? Então vambora pro vídeo, assiste até o final que tá bem bacana, vambora. É, Pascoal, o nosso Diego Lugano falou no Resenha da Rodada que ele teme, ele como São Paulino, uma hegemonia do Flamengo a partir agora da chegada do Tite. Ele acha que é um técnico, sobre todos os aspectos, muito superior aos seus antecessores no Flamengo. E dificilmente com o elenco que o Flamengo tem nas mãos do Tite, a coisa não dê muito certo. É, mas o futebol não é feito de certeza, né? Porque o futebol tem essas dificuldades, você não sabe se o Arrascaeta vai voltar em quais condições, não sabe quais jogadores seguirão no Flamengo, quais posições o Tite vai pedir pra contratar, se essas contratações vão se encaixar no time do Flamengo. Tem muito si pra gente analisar. Como tem muito si no Palmeiras, como tem muito si em todos. Por que a gente fala mais de Palmeiras e Flamengo? Porque são eles que ficam sempre nessa disputa. Por esses números que a gente acabou de mostrar. São sempre aí se um contra o outro, ou um ganhando o outro, ganhando essas coisas todas. E a gente sempre fala muito isso. Mas eu acho que entra muito ao si. A gente não sabe o que vai acontecer. O Tite tem tudo, 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 tudo. De um a cem, a lista completa, o Tite tem completinha a lista pra fazer o Flamengo voar. Mas a gente tem que esperar. Ele ainda não estreou. Ele não botou o time em campo com o olho dele, com a mão dele, pra funcionar. Temos que esperar. O Abel tá esperando reforços pro próximo ano. Vai terminar o ano com o que tem. O Abel não queria terminar o ano assim. O Abel queria terminar o ano disputando o título da Libertadores. E ele disse que faltaram peças. Então, essas peças têm que ser colocadas. Como estão falando de Palmeiras e Flamengo. E as peças que virão para o Flamengo? Serão de que forma? Serão jogadores do mesmo nível? Puxa vida, vai sair cada jogador do Flamengo? Puxa, você fica aqui pensando. Esses caras vão ser... Não vai renovar o contrato com alguns jogadores que o Flamengo tem? O Flamengo precisa de um volante, primeiro volante? Vai contratar? Ou o Pulgar vai continuar sendo o primeiro volante? Não, mas Pascoal, Pascoal, vamos partir do princípio que é o mesmo elenco. Mesmo elenco. Palmeiras e Flamengo. O mesmo elenco com o Tite no comando e com o Abel no comando. O ano que vem eles não são favoritos a conquistar? Não. Com o mesmo elenco, com o mesmo elenco do Palmeiras, eu já vejo alguma dificuldade. Do Flamengo, não. A manutenção desse elenco... Porque o Flamengo vai mudar a lateral esquerda, vai mudar a zaga, vai mudar o meio campo, vai mudar o ataque. O elenco do São Paulo é melhor do que o do Palmeiras? Eu acho que o elenco... Para ganhar tudo o que vai disputar o Flamengo. Eu acho que o elenco do São Paulo com mais opções que o do Palmeiras. Não, eu acho que o elenco do Palmeiras é um elenco reduzido. Sim. Reduzido. A reposição das peças, essa reposição não foi feita. Por isso que a torcida está reclamando. O Flamengo... O Flamengo tem que se mexer, né? Só no meio do ano o Flamengo gastou 200 milhões. Gente, no meio do ano o Flamengo gastou 200 milhões de contratação. Ele não gastou duas mariolas e dois saquinhos de barra de goma. Não gastou mariolas, aquele doce que vende no trem lá no Rio de Janeiro, que é feito de banana. Então, não gastou duas mariolas. Gastou 200 milhões para reforçar o time. Aí vem a grande decepção. Ó, eu acho assim, como disse um amigo meu essa semana, o Tite não vai dar certo no Flamengo. Vai dar muito certo. E esse é o problema dos outros. A expectativa, até o Si, vamos esperar, é que realmente dê muito certo. Com esse elenco, com ele, com o talento dele e o talento do time, é que funcione. E aí os outros têm que correr atrás, sim. Porque é futebol isso. Sim. Mas eu concordo com o Pascoal. O Palmeiras tem que dar uma reforçada para dar essa encarada. Tem que ter opções de banco. Eu acho até que o Atlético tem mais também do que o próprio... Palmeiras? Tem. Também, entendeu? Então, agora, por isso vai ganhar todos os títulos? Não necessariamente, mas é candidatíssimo. Agora, sem o Tite já era candidatíssimo esse ano. É que os caras conseguem estragar tudo também, né? Agora, Mauro, a gente sabe que... A paciência não é o forte do Flamengo, né? Eu estava pensando aqui. Ah, final de temporada, são 12 jogos, classificando para a Libertadores está ótimo, mas a gente sabe como é que são as coisas no Flamengo. Você acha que o que acontecer nesses 12 jogos, nessas 12 rodadas, vai ter influência em 2024? Nas observações do Tite, obviamente, sim. Mas em termos de resultado, se a coisa não rolar como se espera, e o cara acabou de chegar, não é mágico, não tem uma varinha de condão, não vai fazer tudo se transformar de repente e o Flamengo voltar aos seus melhores momentos. Com essa geração, se não for desse jeito, você acredita já em um desgaste inicial? Eu acho assim, o Tite não vai fazer o que os outros fizeram, porque o Flamengo também começou o ano, favorita muita coisa pelo elenco que tinha. Mas os técnicos conseguiram atrapalhar, atrapalhar, atrapalhar e não funcionou nada. Acho que isso não vai acontecer com o Tite. Seria um desastre o Flamengo terminar o Campeonato em oitavo lugar, estando ele na posição que está hoje e recebendo um Tite para treinar em uma semana. Não, fora da Libertadores seria catastrófico. Mas assim, não conseguir uma vaga direta para a Libertadores, jogar as duas eliminatórias. Não, seria muito ruim, já seria muito ruim, já ia respingar, ia aparecer e a gente ia ter... A corneta vai tocar se isso acontecer. Eu ia dizer exatamente. Ele só tem 12 jogos, hein, gente? O Tite passará o Natal e o Ano Novo com a orelha muito quente por causa dessa corneta, se vier a acontecer isso, que eu nem acredito, eu acho que o Flamengo é forte candidato a uma dessas quatro vagas e com o Tite a tendência é que isso aconteça. Mas se não acontecer, realmente já será frustrante, aí já começa. E tem muito jornalista que torce para o Flamengo, que tem muita influência e vai tocar uma corneta Natal e Ano Novo que até a reapresentação o Tite vai estar com a orelha muito quente. Sabe quando a paz do Tite acaba, né? No primeiro jogo pós-Data FIFA, na estreia dele. Mas é pequena a chance... É uma baita obrigação, né? Acho que é pequena a chance disso acontecer. Porque agora, aliás, até do risada, a gente está careca de conhecer o trabalho do Tite, né? Ele dirigiu os maiores clubes do Brasil e a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo. Trabalhou de 2015 a 2022. E hoje, eu li as mesmas manchetes que eu li quando, por exemplo, o Paulo Souza, começou a trabalhar no Flamengo, lá com o telão dele e tal. Impressionou os jogadores, métodos revolucionários. Hoje também a notícia, pô, ficou todo mundo impressionado. O Tite ainda precisa fazer alguma coisa para impressionar os outros? Precisa? É que às vezes tem treinador tão ruim, tão ruim de serviço, que o que você faz já é um espetáculo, né? Tem treinador que é ruim de serviço. Eu fico querendo saber o que ele fez lá para dar todo esse primeiro treino. Não acredito que teve métodos de treinamento tão diferenciados já para o primeiro dia para deixar todo mundo assim... Impactado, né? Impactado. Se é a clássica cascata, né? Eu acho que, nossa, é. Eu acho que não é pouco. Peraí, ó, primeiro dia. Não é método. Até isso aí, quando o cara falou, vou botar telão, vou na internet, vou parar o treino e vou mostrar aqui no telão. Aí você fala, pô, tem alguma coisa diferente, né? Ele cumprime a duas pessoas, coisas que o São Paulo não fazia, né? Estou imaginando o que o Tite fez ali. O Tite no Corinthians, ele tinha aqui um trator que ficava, uma haste, né? Que ficava lá em cima, ele viu o treino de cima, né? Ele ficava lá em cima, lá vendo o treino, lá no trator. O, 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 uma coisa interessante, né? As duas últimas paradas FIFA, só vou falar... Não, três. As três últimas paradas FIFA, o Flamengo voltou uma tragédia, hein, gente? Tomou goleada, jogou mal, não conseguiu andar. A derrota do ano para o Red Bull Bragantino 4x0. Então, com quem? São Paulo. Então, o Tite agora tem esse período para voltar e mostrar contra o Cruzeiro que ele é capaz... Olha que obrigação que tem um cara em alguns dias, né? O que os caras fizeram estava tudo errado, o que eu vou fazer é tudo novo. Tanto que os jogadores estão impressionados. Então, é isso que o torcedor quer ver. Esse tipo de declaração, pô, ele está impressionando no treino. Os caras querem ver no treino, no treino ótimo. Agora querem ver no jogo. É, e pega o Cruzeiro. Porque o outro também está descansando, hein? Eu não sei até que ponto é bom você pegar um time que está do meio para baixo do que do meio para cima, nessa volta. Sim. Porque parece que aumenta a responsabilidade. Porque vai pegar um Cruzeiro... O Cruzeiro joga o Cuiabá, né, no sábado, né? Não, e o Cruzeiro que não vence. Antes de pegar o Flamengo. É o jogo que faltava, né? É o jogo que falta para completar a vinheta. O Cruzeiro não venceu este ano ainda no Mineirão. Entendeu? Aí vai o Tite estreia lá e perde para o Cruzeiro. Ah, já viu a manchete. Ressuscitou. Agora, nesse jogozinho, logicamente, não é adivinha. Mas ele está imaginando, você está imaginando, meu amigozinho, que o Tite vá compor Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, ou não? Então, você conhecendo o Tite e analisando o momento do Flamengo, a tendência para você é qual? É não ter todos esses ao mesmo tempo. Vai ter opções de mexidas, mas para um jogo, como vocês me falaram, acabou de chegar, vai treinar esse período, vai jogar fora de casa. Não sei qual o resultado do Cruzeiro contra o Cuiabá, que é fora de casa. É um jogo difícil, é duro, não tem mais jogo fácil. Nunca teve. Mas as rodadas finais, todo jogo é uma decisão para a busca de alguma coisa dentro da competição. O Cruzeiro se pede para o Cuiabá, começa a olhar bem ali para a parte de trás. Perder dentro de casa novamente. Ah, o Tite se sonha, se o objetivo, sonha não, o objetivo, como ele falou, o sonho é ainda pensar em conquista, mas o objetivo, a obrigação que ele falou, é estar classificado direto para a fase de grupos da Libertadores. Tem que ganhar fora de casa. Tem que começar a ganhar fora de casa. O resultado contra o Corinthians foi péssimo para o Flamengo, mesmo empatando fora de casa. E aí eu não entendo que ele já vai tão exposto para um jogo como esse, fora de casa. De repente, dentro de casa, pode até acontecer. Sobre essa coisa aí da empolgação de todo mundo, não é nem treino. Não é nem o tipo de treino que ele deu, que me pareceu ali ser muito trabalho técnico. Trabalho mais de... não foi um trabalho tático, um trabalho coletivo. A gente não está lá no dia a dia, não sabe qual foi esse trabalho. Mas eu acho que é muito mais... o que impacta é a maneira que ele se comunica com os jogadores. Que ele se relaciona com os jogadores. Que ele lidera os jogadores. Ele e a comissão técnica dele. Então o ambiente, quando muda, a atmosfera ali do dia a dia, do vestiário, a dedicação dos jogadores, treinador novo chegou, a atenção que todo mundo tem, aquela coisa de intensidade de treino melhora, aumenta. Isso, de repente, é o que está sendo noticiado. Ah, a chegada do Tite impactou, foi muito boa esse primeiro dia de trabalho. Pode ser muito por isso. O que deve ser muito legal para o Tite, certamente é muito legal, é que ele estava há sete anos, oito anos, sem viver o dia a dia de um clube de futebol. Colocar a mão na massa no dia a dia, na seleção, isso é impossível. Ele deve estar no maior pique. Ele falou que estava com saudades. Ele pegou os dois últimos anos antes da Copa de 18. Sim. E pegou os quatro anos. Foi de 15 até... De 2015... De 2016. De 2016. De 2016. Para chegar agora no Flamengo. Seis anos, quase sete anos. É, para chegar agora no Flamengo. Porque ele sai do... A saída dele do Corinthians é que a torcida do Corinthians ficou chateada com isso. Porque ele avisa o presidente do Corinthians e fala, Eu vou lá para ver o que o presidente, o Roberto Andrade, ele disse para o Roberto Andrade, Eu vou lá para ouvir o que o presidente da CBF tem para me dizer. Ele me chamou. Eu lembro disso. Lembro bem. Mas eu vou voltar, porque eu vou treinar o time amanhã. De lá do Rio ligou e falou, Eu vou ficar aqui. Entendeu? Talvez por isso é que a torcida do Corinthians esteja... Esperava que ele voltasse para o Corinthians. Mas eu acho que o Tite está fazendo o correto. Eu estou querendo entender a manifestação do torcedor. Mas acho que ele fez o correto. Outra coisa que eu estava pensando, nas eliminações, eu acho que aí mais na eliminação para a Bélgica em 2018, muita gente criticou o Tite pela demora para reagir ao jogo. Ele demorou muito para perceber o que estava acontecendo. Quando percebeu já estava 2x0 para a Bélgica. E muita gente colocou isso como falta de embocadura ali, de estar disputando poucas partidas como treinador. Ele disputava ali a eliminatória e só, né? Vocês acham que ele pode sentir alguma dificuldade nessa readaptação ao futebol de clube, Mauro? Não, acho que não. Ele passou a vida inteira fazendo isso. Eu acho que era mais difícil no início se adaptar à seleção. Por causa da falta do dia a dia. Só encontrar o grupo a cada dois meses é o que o Diniz fala agora. Como é que vai passar até ele passar. O que ele passa lá no Fluminense para outros jogadores da seleção leva mais tempo, né? Você encontra ali uma semaninha de treino, dois jogos e tem que vencer, tem que vencer. E aí só vai encontrar os caras no outro mês, às vezes dois meses. Depois entrega agora em final do ano, em novembro. E só vai ver em março do ano que vem. Então acho que esse tipo de adaptação, ficando vendo o vídeo, tá? É mais difícil. Ele não. Ele tem muita história disso. Eu acho que esses impressionados... A gente pode estar imaginando que é ali, que foi ali no campo. Eu acho que foi assim, no geral, né? No geral, pelo que eu li, o Tite chegou lá de manhã. O Tite fez reunião. Os caras só iam se apresentar às quatro da tarde. Ele chegou oito e meia da manhã. Passou por todos os departamentos. Fez uma palestra com todos os funcionários de 15 minutos, dizendo que era importante que todo mundo se envolvesse. Isso é a cara do Tite, né? Chamar mesmo na seleção também. Ter segurança, roupeiro e tal. Eles juntavam todo mundo para dizer, ah, temos que estar juntos e tal. Então, acho que foi isso. Porque aí depois, quando os jogadores chegaram, fora a câmara, não sei o quê, aí ele passou um vídeo para os caras. Coloca 40 minutos no vídeo. Então, acho que esse todo dele, nesse primeiro dia, passando o dia todo lá, ele também conhecendo as instalações e depois falando com funcionários e com os jogadores, é que deu esse choque de realidade aí. Porque eu imagino que o Sampaoli, por exemplo, acho que não sabe nem o nome do cozinheiro. Até hoje, o Tite lá deve ter feito questão. A gente viu imagens aí, aparece, ele já entra na cozinha, falando com todo mundo. E o Sampaoli não devia conhecer nem... Olha lá, vê se o Sampaoli... Pessoa da rouparia. Será que ele ia na rouparia, o Sampaoli? Então, esse tipo de coisa que é diferente. É gestão de pessoas. O Tite é ótimo para isso e tal. E traz todo mundo, né? Cria uma energia. Vai todo mundo torcer por ele. E o Tite dando certo, a gente, claro, por gostar dele, torce para que as coisas vão bem. Zinho, o Tite pode entrar para a história do futebol brasileiro de um jeito muito especial. Um treinador a marcar época nos dois clubes mais populares do país. É justamente isso aí que o Mauro Nave está falando, que é a questão dos jogadores terem ficado impressionados, galera. Que é justamente, não só os jogadores do Flamengo, mas os funcionários do Flamengo, sabe? Com esse trato. Opa, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. O Sampaoli, deve ter gente no Indurubu, que não recebeu um bom dia do Sampaoli até hoje. Então, esse tratamento... É claro, daqui a pouco ele vai apresentar os métodos de trabalho dele, que ele já está apresentando, que ele já está trabalhando. Mas o que impressionou mais foi a humildade do Tite, entendeu? É esse ponto aí que eu acho que tem que ser colocado. E o Mauro Naves depois colocou ele realmente, tá? E aí, gente, é o seguinte. O Pascoal falou aí que o Flamengo investiu 200 milhões no início da temporada. E o previsto para o Flamengo investir no início da temporada, do dezembro, né, dezembro para janeiro, janela de janeiro, é de 400 milhões. Então aí, mesmo que não vai ser Mariola, como falou o Pascoal ali, vai ser 400 milhões investidos, porque é ano eleitoral no Flamengo. E o Landinha, esse ano de 2023, o Flamengo foi uma vergonha. E isso precisa ser alterado. E por isso, aposta no Tite, né, que é um técnico que a gente não sabe se vai dar certo, vamos torcer para dar certo, mas é um escudo. É um técnico campeão de várias coisas, entendeu? E a imprensa temendo aí também, né, que o Flamengo possa... Enfim, outro dia se falou até enrolo compressor aí, né, enfim. Calma, pezinho no chão, né, galera? Pezinho no chão, né? Mas vamos tentar vencer essa bagaça aí para o ano que vem, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, soluções negras.